Muito bem, aqui tudo pronto no estádio Cícero, Pompeiro e Toledo, Boca está à direita, o São Paulo à esquerda Em Avejaneda, Independiente vai vencendo por 2 a 0 o time do São Paulo, o time do Cruze 7 e 1, Cafu 2, Gilmar 3, Júnior Baiano 4, André 6, Doriva 17, Excel 5, Palinha 9, Ailton 19, Miller Número 7, Euler número 11, Tele é o técnico, Boca Juniors com Navarro, Montoya 1, Vivas 14, Gamboa 2 Fabre 6, Dúzia 6, Macalister número 3, Acunha 8, Mancuso 5, da Silva 9, Márcico número 10 O capitão Martínez 7, Carranza número 11, César Luiz Menotti é o técnico do Boca, arbitragem a cargo de Júlio Mato Do Uruguai, que tem 42 anos e é supervisor, fora do futebol, de uma fábrica de cervejas Ele está sendo auxiliado pelo bandeira número 1, que corre aqui, abaixo das cabines da Bandeirantes Sr. Eduardo Grusnievisky, e lá do outro lado, onde está a torcida do São Paulo Corre o outro bandeirinha, Carlos Velasquez, o trio é do Uruguai Começa a partida aqui no Monombi, sai a equipe do Boca, todo mundo já sabe Que o São Paulo tem que ganhar com a diferença de 3 gols, para se classificar independente de penais Vamos ver o São Paulo, está aí o capu descendo, o gramado está evidentemente escorregadio Não é um gramado cheio de poça d'água, mas está escorregadio Lá atrás, Júlio Baiano, Gilmar e o Juarez trazendo o seu boa noite para os amigos da Bandeirantes Juarez Boa noite meus amigos da rede Bandeirantes, eu tenho 3 preocupações Primeiro o juiz Júlio Matos, se ele apitar bem o que tem sido raro nas últimas partidas do São Paulo Que tem sido seguidamente prejudicado pelas arbitragens Se o juiz apitar bem, se o Júnior Baiano não sentir o corte no pé que ele teve Quase o afasta da partida de hoje E se esse goleiro Navarro Montoya, el mono, não pegar tudo que ele tem Jogar metade do que os argentinos dizem que ele joga, já nós teremos uma noite histórica aqui do Morumbi Na marca de um minuto desse primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Independiente no estádio Cícero Pompeiro e Toledo Lá em Buenos Aires, em Avellaneda, permanece 2 para o Independiente, 0 para o Cruzeiro E o Montoya cobrou a falta Já marcava a arbitragem do Uruguai, a falta do Cafu Em cima do meio esquerdo, Mársico Luciano, esse juiz é o mesmo juiz que apitou Santos Independiente Partida que você narrou lá em Avellaneda, hein? Olha a cobrança para a equipe do Boca, Mársico Vai tentar chegar o Boca A bola acaba saindo pela linha de fundo, tiro de meta Lá na Bahia está saindo o gol, um atrás do outro, né, o senhor Iria, Júnior? É verdade, Luciano, o Bahia vence agora por 3 a 2 ao Santos Os três gols incrivelmente marcados por Wesley Tem mais movimentação O Guarani empatou em Campinas, 1 a 1 Gol do Guarani, marcado por Amoroso Nem podia ser diferente O Grêmio ampliou a sua vantagem em cima do Vasco No Maracanã, Grêmio 2, Vasco 0 Gol marcado por Ciro também E lá em Criciúma, o Criciúma vence o Vitória por 1 a 0 Gol marcado por Omar Técnico Menotti aqui no Morumbi, coloca o Boca todo atrás Esse Mársico pela meia esquerda São Paulo Futebol Clube ali no ciclo central Com 3 jogadores, 4, a bola passou à frente Do Ailton Ficam à frente apenas o Miller e o Euler Palmeiras 0, Botafogo 0 Parece que tem pênalti para o Palmeiras no Parque Antártico Júnior Baiano Cafu Do lado direito se quiser O Euler Palinha se mete pela meia O Euler saiu bem da marcação do jogador do Boca Olha a velocidade do Euler Bom lance para o São Paulo Palinha na grande área Ficou de frente para o lance contra 3 Estava querendo penalidade máxima ao time do São Paulo No mínimo a jogada foi duvidosa Eu achei que não foi Luciano Mas em todo caso veja aí na repetição É o pé do jogador do Boca estava na bola E no pé do jogador do São Paulo também Mas de qualquer forma o Euler já acordou a torcida do São Paulo aqui no Morumbi Lateral esquerdo do Boca Maquiala esse tempo Esse número 5 é Mancuso Tem que apertar O São Paulo não pode deixar o Boca tocar a bola não A Cunha Sai tocando a bola o Boca Zero São Paulo, zero Boca E vem a equipe da Argentina Olha a velocidade lá para a grande área Pode sair o cruzamento O Zete apenas olhou Tiro de meta que favorece o time do São Paulo O futebol clube Olho no esporte Olho na banda Estação Primavera Com os fundos de investimento Bradesco Você tem várias opções de jogada Mas o resultado é um só Você sempre sai ganhando Nesta sexta-feira para você às quatro da tarde Direto do ginásio do Ibirapuera Grande partida Brasil e Japão Campeonato Mundial Feminino de Voleibol para você Quartas de final Se o Brasil passar pelo Japão Estará entre os quatro melhores do mundo E o Cafu deixou a bola sair Luciano Esse jogo tem um Perdão Esse jogo tem uma característica muito própria Que é a seguinte O Boca joga muito no primeiro tempo E perde o fôlego completamente O Boca joga muito no primeiro tempo O Boca joga muito no primeiro tempo O Boca joga muito no primeiro tempo Antoio obrigado a sair com o pé O lateral esquerdo estava ali O Mac Alistair Ele já tem esse nome Parece escocês não? Júnior Baiano encostou A Cunha colocou em fuga Olha a defesa aberta do São Paulo Para a felicidade do Tricolor Bola mal colocada Tiro de meta E o Independiente fez o terceiro gol lá em Avejaneza Três para o Independiente Zero para o Cruzeiro O Suruyaga Esse é brincadeira Esse jogador Outra coisa Luciano Nesse jogo do São Paulo e Boca Que o Boca perde o fôlego no segundo tempo E toda bola Pelo menos no primeiro tempo Enquanto aguenta correr Passa pelos pés Desse número 10 Mársico Que é o capitão Jogador Veterano do time do Boca E que comanda Todas as ações do Boca Júnior Seis minutos no primeiro tempo Do Monobi Zero para o São Paulo Zero para o Boca Saiu com a bola e tudo Arremesso lateral Favorece o time do Tricolor Do Monobi E esse é o jogador Carranza Que cortou o cabelo agora Por imposição do técnico Passarela Já que ele Fabre Vivas E Medeiro Que está no banco Já foram convocados Para a nova seleção argentina André está lá pelo lado esquerdo O time do São Paulo Vai se armando Vamos ver o cruzamento aqui Para o Euler Dominou bem Grande lance do André Para o Euler Mas chega o lateral esquerdo Maqui Alistair Cortou de primeira E a bola é a mão passada Presente para o Mársico São Paulo está tentando Dentro do possível Encurralar o time do Boca Mársico São 22 horas e 11 minutos A Cunha Olha o lateral direito Vivas Palinha podia ajudar um pouquinho Aqui né Palinha Doriva na marcação Aos trancos e barrancos Eu achei que foi um falto Inclusive Dizel de White Que não Júnior Sete minutos Relógio importantíssimo Zero a zero Cafu pela direita Se mete Euler Sem bola Isso abre Leva o seu marcador Cafu Olha o Ailton Cruzamento Péssimo De presente A bola recuada Para Navarro Montanha Outra coisa É que o gol do São Paulo Não pode demorar muito Para sair É como se fosse um jogo De 190 minutos 180 Perdão O primeiro tempo Já foi em Buenos Aires O jogo está 2 a 0 Para o gol Olha a bola enfiada Defesa aberta Do São Paulo Mársico Fechou E a bola sai Pela linha de fundo Tiro de meta Mas o Boca Apesar de estruturadinho Aqui atrás E tudo mais Desce com perigo E o goleirão Funciona como o Líbero Tem essa mania Ele joga atrás Da zaga Como se fosse um Líbero Tem mais gol Elia Não No ponto Para você O gol do Independiente A hora que você quiser Daqui a pouquinho Vamos ver o terceiro gol Do Independiente Em Avejaneda 3 para o time da Argentina 0 Para o Cruzeiro Que pena O Cruzeiro está sendo eliminado Poderíamos ter uma final brasileira E se o São Paulo Não se coçar aqui Vamos ter uma final Argentina Júnior Doriva fica ali A frente da zaga Gilmar desce O André está lá Na meia esquerda O Ailton Vem buscar Esse é o Miller André Bola tocada pela linha de lado Arremesso para o time do São Paulo Vamos ver o arremesso Do André Já já o gol do Independiente E o Bandeira Deu arremesso para o Boca É a vez do terceiro gol do Independiente Com o Silvio Luiz É um grande jogador O Euler Vai embora Ganhou na velocidade Acredita Acredita Foi derrubado o cartão Para ele O que o árbitro não deu Mas que loucura Ali Coimbra O que é isso Luciano Ele não deu falta Nesse lance Vou te contar Pode esperar tudo Que tudo pode acontecer Não deu falta Não deu cartão Não deu com a lógica Não deu nem falta O que é isso A situação de gol E o Telê perdeu o controle Completamente Ele já cansou de ficar bonzinho O árbitro em traje Já ficou na beira do campo ali E o árbitro vai chamar a atenção dele Logo logo É tanto que ele perdeu As estribeiras Que ele foi até o Bandeirinha E reclamou veementemente Porque a falta foi Na frente dele Em frente ao Banco do São Paulo Está aí o Telê O arremesso lateral Para o time da Argentina Impressionante O árbitro uruguaio Que coisa feia Vamos ver o São Paulo Vamos ver o São Paulo Mas o Euler está bem Falta que favorece Ao time do Tricolor Do Morumbi Pela meia esquerda Quase que em cima da linha Que divide o gramado Zero São Paulo Zero Boca O Euler começou Aqui no São Paulo Com o apelido De Filho do Vento Mas ele andava jogando tão mal Que já estava dizendo Que ele era filho da Calmaria Cafô O Axel não encontrava Bandeira De passar a bola Foi obrigado a recuar Na zaga do São Paulo Gilmar Euler Outra vez O Telê está invadindo o campo É O Telê já ia invadindo o campo Mas agora o senhor Júlio Matou Ele deu o cartão Para o McAllister E marcou a falta Vem o São Paulo Vem o São Paulo Boa bola enfiada Lateral esquerdo Cortou Bom lance Menino André Balinha de primeira Pelo miolo vai ser difícil Sai o Boca Mancúzio 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 Se esse passo Sai certo Olha a recuperação Do time do São Paulo Gamboa cortou Vem o Boca Vem o Boca Esse jogador é bom Garranza Doze minutos Primeiro tempo Zero a zero Palinha tem o Euler O Euler Foi derrubado Sem bola Vem aí O Tuve Grande bola A condição era legal Sai aqui Por trás Por trás O Bandeira Da posição irregular E o Teleg Porque foi rápido o lance O que vale é o lançamento Meu Deus do céu Olha o Teleg E o Teleg Reclamou de novo É o terceiro impedimento Que o Bandeirinha Marca contra a equipe Do São Paulo Neste primeiro tempo Mas valeu Pelo menos a entrada Do jogador Cafu Que saiu aqui da lateral Se meteu lá pelo meio E estava atuando Como centroavante E a defesa do Boca Se atrapalhou Porque é uma defesa Razoável Que trabalha em linha Com três jogadores A frente Capitaneadas pelo Mársico Então visivelmente O Boca quer virar Zero a zero E depois Seja o que Deus quiser Treze minutos Do primeiro tempo Aqui no Morumbi Zero para o São Paulo Zero Boca Lá em Avejaneda Três Independiente Zero por zero Empurrado Miller Pela meia esquerda No campo de ataque Do São Paulo A nossa saudação Aos nossos Companheiros Da Rede Bandeirantes Que estão em Florianópolis Na TV Barriga Verde Com a reunião anual Da Rede Bandeirantes Uma saudação especial A todos vocês Daqui do Morumbi Zero a zero André Cobrô Tirou Mársico Solitário Júnior Baiano E tem um detalhe É só insistir Em cima do lateral Que já tem um cartão amarelo Já já expulso Se ele Se ele tivesse dado Aquele cartão Na primeira vez Já viu o que tinha acontecido Na segunda E o Juarez E o Juarez Viu lá no jogo No jogo de ida Luciano Que o McAllister Também é o jogador Mais fraco Da defesa Certo E o juiz Que está chamando A atenção do Tele E aí é o Zé Roberto Godoy Não Oscar Roberto de Godoy Oscar E ele é um Fraterno adversário do Tele Aquele que está cansado De expulsar o Tele A última vez que expulsou Foi no Santos e São Paulo Na Vila Belmiro E o Tele não suporta ele E ele meteu o dedo Para o Tele Ali em Riste Olho no esporte Olho na bangue Estação Primavera Utensílios Tramontina Afinados com sua cozinha O nosso abraço Por falar em Tramontina Ao nosso querido Tatá Luiz Gustavo Torcedor do São Paulo Tatá que está aí Com um show agora Contando as histórias Na televisão Quando ela é feita ao vivo Olha o São Paulo Palinha Tem o Boca São 3, 4, 5 Boca se manha Complicou Tirou bem Júnior E uma das preocupações Do Juarez Já ficou claro O Júnior Baiano Está 100% Juarez Apesar do ferimento no pé E ele está jogando Com uma bandagem Euler Esperou passar o Cafu Mas a bola Acaba saindo pela linha lateral Arremesso para o time do São Paulo Que permanece no campo de ataque Aqui no B0 a 0 Limpou E o Euler Hoje é o dia dele Ganhou Saiu o goleiro Montanha Põe pela linha de fundo Esse canteio O Euler está jogando Uma barbaridade até agora Esse canteio Ele está passando Ele está passando fácil Luciano Pelos homens da defesa Do Boca Júnior O goleirão já mostrou Aqui veio O Euler deu um toque De pé esquerdo Ao invés de bater com o direito Bateu para o esquerdo Quase fez o gol Olha a cobrança Esse canteio Para o time do São Paulo Zero para o São Paulo Zero para o Boca A força Miller No detalhe para você Está aí o jogador do São Paulo Miller Ganhou Ganhou Vai embora Vai embora Na grande área Está pedindo o Gilmar Está pedindo Olha o cruzamento É bom Olha a chance do São Paulo E a bola não saiu não Não saiu não E ela foi recolocada Pelo Ailton Para dentro do campo Ela não tinha saída Ela bateu Em cima da linha Solos Júnior Baiano Marcando presença Na grande área 17 minutos Zero São Paulo Zero Boca Olho no esporte Olho na bande Estação Primavera Gilete Censo O barbear Insuperável Só toca a bola Ali do Oliva Se mexeu sem bola Ailton Tem condição Eu ler Se esse passe Tivesse saído certo Um pouquinho menos de força Luciano Oi Independente Pode colocar Uma goleada histórica Na equipe do Cruzeiro Tem quarto gol E ele está no ponto Vamos ver o quarto gol Do Independiente Em Avejaneda Com Silvio Luiz Portanto para o Independiente Zero para o Cruzeiro Escanteio aqui no Monobi Favorece o Boca É o primeiro Olha o Martínez Nesse bate e rebate Que deu bandeira ali Não está valendo nada Deu impedimento O Luciano De qualquer maneira A final dessa Supercopa Será em Avejaneda Porque tanto faz Ficar a Boca Ou o São Paulo O primeiro jogo Vai ser no campo Ou do Boca Ou do São Paulo E a decisão Vai ser no campo Do Independiente É e não estava acontecendo nada Porque naquele bate e rebate Não houve impedimento O juiz não deu nada E escanteio de novo O Boca A Cunha O Independiente É realmente um grande time E ganhado o Independiente Em Avejaneda É uma tarefa Das mais difíceis E no ano passado O São Paulo Conseguiu empatar Lá né Com o Independiente E depois ganhou Aqui um a zero Vai pedido Marcou Bandeira Confirmou o árbitro Em Campinas Dois para o Paysandu Um para o Guarani O time do Boca É um time muito bem treinado Pelo Menotti Menotti é um time Primeiro Ele é muito semelhante Ao Tele Ele não gosta Que o time dele tem pontapé Gosta que o time Jogue no ataque Então Esse jogo de hoje Seria a caráter Para o São Paulo Não tivesse o São Paulo Dois gols Contra Né Pelo regulamento do jogo Então esse Esse é que é o grande problema O São Paulo Tem que tocar essa bola Rápido Para buscar o gol Porque não tem Efetivamente Um grande comandante Nesse meio de campo Milha Virou bem De primeira palinha Se mete Euler Vamos lá Euler Acredita Acredita Vai você Ganhou do primeiro Dois Três Passando pela linha Da bola Vai Martínez Carranza Ó como chega o Carranza Esperou a descida Do lateral O Vivas Carranza Mancuso Tá aqui atrás Júnior Baiano Gol no Parque Antártica Luciano Vamos lá Rivaldo faz Palmeiras 1 Botafogo 0 E o segundo gol Do Pai Sandu Foi marcado por Reginaldo Vem o São Paulo Tocando Vem o São Paulo Tocando Já com 21 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 Montanha Ele abre os braços Ali dizendo Para o Cafu Que isso meu filho Não faz assim Que o goleirão lá Pega todas E o interessante Nesse goleiro Também é o uniforme Viu Luciano Tem uma fotografia Dele na camisa Isso é novidade Doriva Gilmar Axel Balinha Escorregou Axel Favoreceu o time Do Boca Bom lance do Doriva Tomou numa boa Sem fazer falta Palinha Boa bola aprofundada Vamos ver se consegue Dominar bem o Cafu Saiu o cruzamento É bom Olha o toque de cabeça O Euler ficou Escanteio Para o time do São Paulo Mas já tinha marcado Empurrão Já tinha marcado Empurrão No jogador Euler O Euler Inclusive Estava lembrando Luciano Meus amigos da Bandeirantes Depois do jogo Contra o São Paulo O Maradona Falou por telefone Com os jogadores Do Boca Porque o Maradona Está perdido agora No Mandiu Treinador Lá na fronteira Com a cidade de Mendoza Fronteira com o Chile E ele falou Que esse Carranza É um jogador Hoje capaz De decidir partidas Isso deu uma moral Danada para o garoto Então você vê Que quando o Boca Sai para o contra-ataque Mete todas as bolas Nele Que habilidoso ele é Vem São Paulo Vem São Paulo André Vai embora Vai embora Bateu para o gol Montou e apenas olhou Sexta-feira Para você Um jogão direto Do Ibirapuera Às 4 da tarde Brasil e Japão Eu tenho certeza Que o Ibirapuera Estará completamente tomado A exemplo do Mineirinho Mesmo sendo Sexta-4 da tarde Porque o Brasil Está aí pertinho De ficar entre os Quatro melhores do mundo E o destino Parece que nos reservou Toda O lado oriental Todo o lado oriental Nós pegamos a Coreia Pegamos a China E agora pegamos o Japão Mas por enquanto Está indo bem né Luciano Bem demais Bem demais Guarani empate Em Campinas Luciano 2 a 2 Hoje pela manhã Estivemos com a delegação No Brasil Que viajava No aeroporto da Pampulha Nós que estávamos Vindo pela nossa Querida TAM E elas estão realmente Com a cabeça no lugar Se depender De planejamento De amizade Dedicação De técnica Raça O Brasil chega lá Agora Jogar com Cuba Estados Unidos É difícil Foi falta Não arremesso Arremesso E o bandeirinha Que marcou Ih a bola escapou Da mão do Axel Não Eu disse que pode Pode fazer de novo Porque a bola escapou né Doriva Veja o estado De nervos né Dos jogadores né Luciano É Com a bola escapar No lateral André Opa Opa Botou velada No gogó Cartão amarelo É o segundo Cartão amarelo Que sai pro time Do Boca Um do Macalis Teria outro Do Vivas Vivas Número 14 No detalhe Combrança pro time Do São Paulo Quem sabe agora Vamos acompanhar E torcer né Só que assim Boa antecipação do Axel Bom lance do Axel Esse é o Acunha Da Silva Vamos ver o Martínez Vai levando Vai levando Terminou o Grêmio Vasco 2 a 0 Para o Grêmio Bela vitória do time De Porto Alegre Ganhando o Vasco Lá não é fácil não Paraná e Flamengo Também em Serrado 0 a 0 Cafu Passando aí O nosso Fokker Sem Datan 25 minutos e 14 segundos 0 a 0 E um detalhe Do novo uniforme Do São Paulo É que o nome Do patrocinador Datan Vai ser em relevo E as listas São um pouquinho Mais largas Do que as listas Do uniforme comum Mársico Ganholas Ganholas Carranza Vamos ver a fuga Do Miller Como ele gosta Como ele gosta Vai embora Miller O Euler está chegando Tem uma vez só Miller Isso Bom lance Bom lance Aí o Tom Tentou enfiar Enfiou Olha o Palinha Escanteio Escanteio Para o time do São Paulo Terminou lá em Buenos Aires 4 para o Independiente 0 para o Cruzeiro Estão carregando Entre um O tal de Zurriaga É um grande jogador O time todo é bom O Lopes é bom O Rambler é bom Isso é Rizuelo O time é bom E tem um goleiraço também O Islas O lateral esquerdo Interessante Não é que ele mudou de lugar Mas ele Toda bola cruzada A bola parada Ele vai do lado é lá Porque ele tem boa impulsão E apesar da carequinha Que você está vendo aí Luciano Ele é novo Tem apenas 26 anos E ele que está Marcando a cabeçada Do Miller É impressionante Ele ganha todas de cabeça Só falta ele ganhar na cabeça Do Júlio Baiano Carranza fora do campo Ele foi atingido Naquele lance Numa bola dividida Está sendo atendido Por todo o departamento Médico do Boca Este mês de novembro O grande pingão Da sociedade esportiva Palmeiras Microdados Que tem de prêmio Olha só Que bola Que atrasaram Para o Montoya Saiu hein Que coisa Do meio da rua O goleirão Estava olhando Mas foi um presente Do amigo da onça Ele joga muito adiantado Se a bola fosse em direção Ao gol Seria gol Tanto é porque ela saiu É Seria gol Ele joga muito adiantado E deram uma bobeada agora Aliás dizem que Para fazer gol nele Só desse jeito Escanteio para o time do São Paulo 0 a 0 27 Desse primeiro tempo E agora o tiro de meta Mas estava dizendo Que o bingão Da sociedade esportiva Microdados Vai dar a você 17 carros 3 caminhões 5 apartamentos Sorteio extra Dia 5 de novembro O bingão Aos dia 19 8 reais A sua cartela Que pode ser encontrada Em qualquer posto de venda Que vocês já sabem Tem né O Carranza Voltou ao jogo Mas pelo sim E pelo não O técnico César Luiz Menotti Mandou aquecer O jogador Pico Vivas Acunha Lá atrás Para Gamboa O Fabre Fica mais Pela quarta zaga E a sobra Do goleiro Zete 0 a 0 Cafu Axel A grande final Da Supercopa Seria indiscutivelmente São Paulo Independiente Miller No detalhe ali Miller A fase também Não está boa Para o Miller O jogador da Boca Foi aos trancos E barrancos Levou E tem um jogador Do São Paulo Caído E esse jogador Acunha Tem uma história Interessante Ele é argentino De nascimento Mas foi para o Paraguai Se naturalizou Paraguai Jogou na seleção Do Paraguai E agora é Paraguai Não pode mais jogar Na seleção Do Argentina É o Miller O Salanda Acabei de dizer Que não estava Boa a fase dele A diferença Desse jogo Para os outros jogos Os amigos da Bandeirante Estão acostumados A ver A ouvir E a compreender O Salanda Acabei de dizer Que não estava Boa a fase dele A diferença Desse jogo Para os outros jogos Que os amigos da Bandeirante Estão acostumados A ver A ouvir E acompanhar Conosco É que Esse time Com todo respeito Não é um time Do Paraguai Não é o Chile Não é a União Espanhola Esse time É o Boca Juniors É um time de tradição Um time de história Então o São Paulo Está fazendo alguma coisa Errada no jogo De hoje Não, não está fazendo O São Paulo está jogando O que vinha jogando Depois que desmanchou Aquele timaço E que recomeçou A montagem Do seu time Então o São Paulo Está jogando Está buscando as laterais Está buscando Porque o time do Boca Bloqueia muito bem A sua defesa O Cafu está brilhante Não está Está preocupado Com o Carranza O André Está saindo para o jogo Então o São Paulo Está fazendo o que tem que fazer Só que o Boca É um time mais experimentado Essa é a grande diferença E agora o Menotti Chamou o Capitão Márcio Que pediu Para que ele tocasse a bola Para o time tocar a bola E acertar uma bola Uma enfiada de bola Foi o que o Menotti Pediu para o time acertar Mais nada O Júnior Baiano Euler São Paulo Com 10 Júnior E Telê já colocou Juninho e Caio No aquecimento Cafu tocou de cabeça Praticamente atrasou Para Navarro Montanha Olho no esporte Olho na bande Estação Primavera Top Ação e emoção Temperatura em São Paulo Caiu bastante Estamos com 19 graus Às 5 da tarde Estava 27 e meio A chuva Refrescou bastante O Paulistano Miller voltou E parece que está bem Palinha Passou mal Palinha Tem a Cunha Martínez está ali Pelo meio Bola virada Vai saindo do outro lado Com arremesso Para o time da Argentina Assim como o técnico Campeão do mundo Menotti Quer que o Boca Acerte uma bola Só no contra-ataque Que o Boca Veio para isso Do mesmo lado A torcida do São Paulo Que é isso Que o São Paulo Acerte uma bola Nesse primeiro tempo Se o Boca Morrer fisicamente Como é a tendência Do segundo tempo Aí o São Paulo Joga tudo ou nada Em 45 minutos Vai ter que fazer Um gol no primeiro tempo Axel Brincar aí dentro Torcedor fica preocupado Euler E um detalhe a mais Luciano É que esse campo Do Morumbi As medidas Desse campo Do Morumbi São 72 por 108 Me disse o Menotti Que é um pouquinho Maior do que o campo Do River Que é um campo Maior da Argentina Bola mal passada São Paulo tem dificuldade Para acertar o passe Ali Toriva André Veja a marcação Do time da Argentina Gilmar Euler Lá para o Palinha Boa bola para o Palha Da grandeada Cruzou E o gol do São Paulo Para fora Perde Miller Perde Miller A maior oportunidade Até agora Na partida Num lance Maravilhoso Bem trabalhado Tinha tudo Para fazer o gol Seu Eli É esse o lance Que o Juarez Acabou de falar Que o São Paulo Tinha que acertar E acertou Com o Euler E com o Palinha A conclusão do Miller Apesar de apertado Ele estava apertado Ali pelo jogador Fabre Mas a conclusão Poderia ter sido melhor Vem São Paulo Vem São Paulo Palinha Limpou Ganhou de dois Vai bem Palinha Daí para o Miller Palinha Já dentro da grandeada Que toque para o André Chegou o São Paulo Cruzou Na boca do gol Passou Euler para trás Cafu Capricha Toca na zaga do Boca Está esquentando Está esquentando Está esquentando Euler Saiu Cruzou Perigo Zagueirão tirou lá Fabre Cafu Axel Deu a falta Vai melhorando O ataque do São Paulo Placar de 0 a 0 Permanece no estádio Cícero Popelo e Toledo Mársico Acordou o torcedor Cobrança para o Ailton Gilmar Dorivo é o último Porque o Júlio Baiano Veio aqui Para o campo de ataque Cafu Vai tentar Jogada em cima Do capitão Ailton Balinha deixou Milha Olha o André penetrando Pula a bola para o André Capricha Olha o gol Para o Júlio Baiano Dois lances em menos de dois minutos O São Paulo perde a chance Ele cabeceou com o ombro Ele É, ele cabeceou um pouco fora do lugar A bola foi metida um pouco mais em cima dele Do que para ele tentar cabecear de frente Ele teve que cabecear de lado Mas olha o Luciano Fica a certeza De que o São Paulo pode Através da jogada rápida Chegar em condições de fazer o gol Quando eu disse que o São Paulo Estava fazendo alguma coisa errada Não estava Estava jogando certo Estava Agora Pelo amor de Deus O que não pode acontecer Numa partida decisiva com o Márcio É chegar no gol e não fazer É muito complicado isso Em dois minutos O São Paulo criou duas situações E a bola não entrou Aí fica ruim o negócio Maquialister Zero São Paulo Zero Boca Mársico E o tempo vai passando 35 minutos 35 segundos Nesse primeiro tempo Zero para o São Paulo Zero para o Boca Cafu tomou Não foi o Cafu Foi o Axel Cafu estava aqui Jogando para o ponteiro Virou Mancuso Divas Sexta-feira tem Brasil e Japão Para você Quatro da tarde Aqui na Band Vamos levar o carinho As meninas brasileiras Do ginásio estadual do Ibirapuera Bem Miller Bem Miller Agora se limpar essa bola É difícil né Sempre tem um pezinho Atrapalhando E olha como é que está A disposição Do Carranza Júnior Baiano Carranza que tem uma falta Do Júnior E tem um detalhe Luciano e Juarez O técnico Menotti Poupou esse time do Boca Na rodada de domingo Pelo campeonato argentino Apenas jogaram Quatro jogadores Montoya Fabre Mancuso E Carranza Só jogou o segundo tempo Foi o jogo contra o Racing Empatou 0 a 0 Mostramos ali Uma torcida do Boca É sim Tem uma torcidinha do Boca E barulhenta Viu Luciano Os pibes São inocentes As crianças São inocentes Olha o André Levantou Montoya Tinha se adiantado Mas deu dois passos Para trás Pegou bem Outra coisa também Que o torcedor da Bandeirantes Torcedor do São Paulo Deve estar vendo É o seguinte Quando o Miller joga E encosta lá no André O São Paulo cria uma opção Bárbara pelo lado esquerdo Só está faltando aí Aquele meia Que foi Raí um dia Foi Leonardo De outra feita Então é preciso que o Palinha Encoste lá O Palinha é extremamente habilidoso Se o Palinha está buscando lá Se ele encosta lá O gol sai Olha aí Boa bola para o André Chegou de novo São Paulo Outra vez Caprichou Para trás Tem dois São Paulinos Euler Cabeceou mal Tiro de meta Para o time do Boca Olhe no esporte Olhe na banda Estação Primavera Revele seu filme Em 55 minutos Em 55 minutos No Junior Video Vídeo Foto Som E ganha um filme Kodak 36 inteiramente grátis Vem aí o bingo Da Sociedade Esportiva Palmeiras Nesse mês de novembro Para você Um autêntico presente de Natal São cinco apartamentos Tem caminhões Tem carros E você paga Oito reais A sua cartela O sorteio extra Dia 5 de novembro E o sorteio Domingão 19 Com transmissão ao vivo Pela Bunch Com arremessa do Boca De graça André Essa saída aí Tem que ter mais atenção Isso não complica Martínez Doriva Dividiu Ganhou Lampuso Olha a bola Enfiada Para o Martínez Olha o perigo Chega o Boca De frente Para o gol Bela marcação Aqui o Carranza Só tem o pé esquerdo Não é Luciano? Então toda bola Ele ajeita para o pé esquerdo Se fecha ali Facilita um pouco 39 0 a 0 Vira André Doriva Aqui o Cafu Euler Tem dois jogadores Do Boca Na marcação dele Doriva O Ailton Viu lá Miller O arremesso lateral Aqui para o time do São Paulo Olho no esporte Olho na band Estação Primavera Na Globo Tudo em quatro vezes iguais Exceto promoção E cimento Falta em cima do Palinha E o Tele Deu um grito forte Aqui do banco Vamos Ailton Vamos Ailton Palinha Vai se projetando Gilmar No campo de ataque Milha Grande bola Mas está impedindo Marco Bandeira A enfiada É mais um é por lá Porque esse André É um esplêndido lateral esquerdo Sabe na hora que chega Sabe triblar Sabe cruzar É por ali Agora se esse golzinho Não sair no primeiro tempo Apesar para o Boca Abrir o bico Enfim Segundo tempo vai ser outro jogo Viu Luciano Esse foi o sexto impedimento Que o São Paulo Ficou nesse jogo No primeiro tempo Continue você ligando Para o Bolão Band 900 0013 Se você mora Aqui no estado de São Paulo O custo da ligação É de 1 real e 20 centavos Por minuto E 011 242 2500 Se você mora Em outro estado E Dê antecipadamente O placar final Do jogo entre São Paulo E Palmeiras Que acontece domingo Fique de olho Na frase da semana O sorteio será domingo No show do esporte Vamos ver a cobrança Para o time do Boca Bola da grande área Três jogadores do Boca Vão lá para dentro Ganhou um pouquinho De tempo Inteligentemente 41 minutos Deste Desta fase inicial Sete Opa Matou no peito Uma categoria Que eu vou te contar Júnior Baiano Faz coisas Se você parar Dá para pensar bem 41-46 No intervalo Você terá todos os resultados Do campeonato brasileiro De futebol Desta rodada Diz o Uruguai Que não foi falta Boa antecipação Do Gamboa Vivas Pega a falta Em cima Do Ponta Martínez Vai cobrar o Acunha Tem um mancuso ali Sexta-feira Brasil e Japão 4 da tarde Direto do Ibirapuera Doriva Sempre a progressão De Cafu Velocidade de Palinha Saiu Montoya Ele disse para o Cafu Que esse tipo de jogada Não adianta Adianta com o Euler Com o Palinha Não adianta Júnior Baiano André Ainda há tempo 43 0 a 0 Veja aí o Tula Pela meia esquerda Agora o Boca Colocou Todo mundo A galera Só deixou Martínez Na frente Na ligação Da Silva Martínez Vem pelo lado esquerdo O campo de ataque Do Boca O Júnior Baiano Derrubou o Martínez Martínez e o Da Silva Os dois atacantes Do Boca São os dois uruguaios E esse Mársico Que esse número 10 Está com a bola É um jogador Extremamente inteligente Ele encostou aqui Do lado esquerdo Esperando que o Cafu Desça Se o Cafu descer E meter a bola Nas costas Ele pega e arma Um contra-ataque ali Olha onde ele está Colocado aqui Sozinho na esquerda A Cunha É o Boca Fazendo um pouco De pressão Nesse final De primeiro tempo Aqui no Morumbi Mársico A televisão da Argentina Aqui do nosso lado Na cabine do Morumbi Mostrando ao vivo Para os torcedores De La Bombonera Mancuso Gasta o tempo Inteligentemente O time da Argentina 0 a 0 Complicou Ganhou Rebote Do Boca Mársico Nem Mársico Foi lá para a grande área Perigo Perigo Que jogada do Mársico Para trás Saiu com o bola e tudo Ele quis fazer um gol Impossível Essa que é a verdade ali É Não tinha nem muito ângulo Mas a bola andou saindo Batendo no pé do Guzete Bateu na trave Por fora Foi uma jogada Atrevida Né Luciano É Põe atrevido Esse finalzinho Do primeiro tempo Pressionar mais uma vez Teve duas grandes oportunidades Vem André Vem André Olha o Miller Dentro da grande área Que toque para o André Pintou o primeiro Na rede Pelo lado de fora E a galera Está pedindo substituição Aí Não está não Ele É A torcida já começa A se manifestar Está pedindo o Juninho É Juninho É Está pedindo o Juninho No time O Juninho O Juninho Teve um problema De cólica renal Ficou fora Há algum tempo Mas voltou Na partida Contra o Bahia E está no banco hoje Mas foi uma grande jogada São Paulo fez Três jogadas Daquele setor É isso que dá esperança Para a torcida do São Paulo Porque o time Buscou o gol E criou situações Não entrou Mas criou De novo Lá do lado esquerdo Antes que o Uruguai Termine o primeiro tempo Vamos ver Vamos ver É o Euler Está lá junto com o Vivas O Euler Começou Bem demais A esmola Condé demais O Santos Desconfia Ele começou Que parecia Que ia arrebentar Com o jogo Arremesso lateral Para o Boca 46 minutos 41 segundos Deste primeiro tempo No Morumbi Sexta-feira Você tem Japão e Brasil 4 da tarde Direto do Ibirapuera Mas não agrada Aguentar 45 minutos Para a decisão Para a decisão De um torneio Tão importante Quanto a Supercopa Mas agora Qual é a esperança Que o São Paulo tem Que criou situações Luciano Três E não fez Se criar três E se fizer Está classificado Bem Começou o segundo tempo Aqui no Morumbi O Boca Também está Está inteiro Está inteiro Não mexeu Falei com o Menotti Agora não houve alteração Pelo menos Para esse segundo tempo Começar Doriva Doriva tocou na bola Atrás Gilmar Chegou Doriva Pegando mais duro ali Eu achei que tinha sido falta O juiz não deu Sorte do São Paulo Axel Cafu Euler Põe o São Paulo Pela meia direita Campo de ataque O Boca Como todo time Previdente Já no início Do segundo tempo Espera a pressão Do São Paulo Mas o São Paulo Bem-vindo com o André Saiu o cruzamento O Montonha Pegou o Montonha A cabeça foi do jogador Com o número oito Acunha Júnior Baiano Sexta-feira Tem para você Japão e Brasil Às quatro da tarde Direto do ginásio De Virapuera As meninas do Brasil Vão chegar lá Ailton Isso Boa bola Miller André Capricha Boa bola Para a grande área Agora a Euler Dominou Para trás Cafu E tocou ali No biombo Tinha que ter Um jogador na frente Vem o Boca Gilmar cortou Colocou pela linha De lado São os primeiros movimentos Um minuto Quarenta segundos Do segundo tempo Zero para o São Paulo Zero para o Boca Fabri Pegou a falta Não gostou A situação pela meia-esquerda Campo de ataque Tupuca Liberdade Liberdade Deram para o da Silva A Cunha Fez a volta Pega a falta O Giz estava em cima do lance Em cima ali do Mársico De segunda a sexta você tem o esporte Aliás agora é de segunda a sábado Tem o esporte total às 12 horas e 30 minutos Com noticiários, comentários, reportagens Tudo sobre o esporte brasileiro e mundial Aqui na Band Jogada ensaiada, o Mársico levantou O Giz também apitou rápido o impedimento O Pandeirinha não deu nada não O Zete Cafu Doriva Isso, boa jogada de campo Enganou bem Palinha Miller Está se protegendo bem com o corpo axial Ailton O passo seria para o Euler A nossa saudação aos companheiros que estão colocados lá no camarote da TAM Comandante Rolim está lá do outro lado com a televisão ligada Olho no campo, olho na bola E olho na Band E a torcida continua pedindo Juninho especialmente os torcedores das cadeiras cativas e numeradas Axel Axel Ailton Ailton Tentou a jogada individual, não conseguiu e atrasou todo o São Paulo Quatro minutos rapaz, como passa rápido esse relógio, como vira rápido Zero São Paulo Zero São Paulo Zero Boca O Vivas ficou aqui pela direita, a bola enfiada, o Bandeira deu posição irregular do jogador Martínez Outro detalhe também que incomoda muito o São Paulo nessa situação que o time já está É que o jogador argentino dos grandes times, no caso do Boca Eles dificilmente erram passe, né Eles pegam a bola, eles tocam, eles vão, eles voltam Quer dizer, a bola fica bastante tempo no pé deles também, né Está impedindo Então, não é aquele negócio que a bola bate e volta, ela não volta não Se der espaço para o Boca dominar o jogo complica Porque eles tocam, eles se mexem, eles se viram E o São Paulo está meio sem punch, né Luciano Está meio sem aquele elã, aquele fogo Que normalmente um time tem que ter, né Lá em Buenos Aires já terminou Quatro para o Independiente e zero para o Cruzeiro O Independiente, portanto, já é o primeiro finalista conhecido desta Supercopa Aqui sai o segundo Axel O Boca não deixa ninguém no campo de ataque, também não está muito preocupado Quer garantir os dois a zero que tem de vantagem Obtidos lá Na primeira partida Euler Na marca dos cinco minutos Já trouxe o relógio O Fokker 100 da TAM Mársico É, o Miller voltou para auxiliar aqui para ver se o São Paulo toma essa bola Vivas Falta E acaba pegando o tornozelo do jogador Acunha Olho no esporte, olho na bande, Estação Primavera Ganhe tempo usando o autoatendimento Bradesco É você mesmo quem faz todas as operações Fácil e rápido Sexta-feira às quatro da tarde direto do Ibirapuera Brasil e Japão No sorteio do Japão A Rússia pega os Estados Unidos É o voleibol feminino nas quartas de final do Campeonato Mundial 12ª edição Vem Boca Passou da Silva Veja como eles vão tocando a bola e o tempo vai passando Eu passo errado, agora a bola vai sair de graça para o time do São Paulo Só falta que morder um pouco, apertar essa abarcação, não é? Ô Juarez Não deixar se movimentar assim, não é ele? Juarez, o Telechamou o Juninho e mandou aquecer É, o Juninho é um jogador mais rápido, mais elétrico Mais vibrador Que pode dar um... Riscar um pouco a centelha que precisa acender esse time do São Paulo, não é? Tá impedido Muito atenta a linha de zaga do Boca Deixar os quatro jogadores sozinho o Euler No São Paulo a gente fala centelha que pode acender esse time do São Paulo Se é o Corinthians, outro time, vamos botar fogo no circo logo e tal É isso que o São Paulo está precisando De Montonha para o Zete A Cunha Doriva, boa bola, Doriva Miller Foi empurrado, não São Júlio E o Miller vai atrás Aperta que aí a jogada sai um pouco desequilibrada Nossa senhora, hein? Carranza Foi na boa o Carranza, hein? Melhor do que ele Chegou o jogador Axel Oito minutos do segundo tempo aqui no Morumbi Zero para o São Paulo Zero para o Boca André Miller Saiu da falta Júlio Baiano Lá do lado onde está o Euler Cruzamento é bom O Antônio sai na antecipação Corta bem Continue ligando para o Bolão Band 900-0013 Se você mora no estado de São Paulo O custo da ligação Um real e vinte centavos Por minuto E 011 242-2500 Se você mora fora de São Paulo E você dá o resultado antecipado de São Paulo e Palmeiras E pode ganhar um carro importado, hein? Ailton André Vamos lá Grande finta, André Agora Acreditou Cruzou Está livre Ah, mas a bola não chega Mas o São Paulo vai na dividida Vem o Boca Doriva Arraimesso lateral para o time da Argentina Impressionante É que até agora A bola em vez está no pé do São Paulo Está no pé do Boca Assim o jogo fica ruim Olha o Menotti Passa errado do Mársico 9 minutos 58 segundos do segundo tempo aqui no Morumbi Mársico O Acunha Estava lá do lado esquerdo Mas o Martins correu errado Facilitou São Paulo Tem um jogador caído, hein? É E é o número 9 da Silva E olha O Telê vai mexer bem no time, eu acho Vamos ouvir o Juarez O Doriva vai sair Vai entrar Juninho O São Paulo não está precisando de De volante defensivo Está precisando de gente na frente O que você quer fazer, Juninho? Para mais um atacante O Ailton e o Palinho às vezes estão sem opção Vai entrar mais um atacante para dar opção para eles Vai sair Doriva no time do São Paulo Está errada a marcação aqui Vai sair Doriva mesmo Número 17 Tira um volante defensivo O técnico Telê e põe mais um atacante É, só se o Doriva está sentindo alguma coisa Porque se eu tivesse que tirar, eu tirava o Axel Eu acho defensor por defensor para ficar um só O Doriva é um jogador de uma presença tremenda em campo Que cobre os dois lados e tal O Telê também O Juarez, o Doriva não está machucado não E eu, você não me pediu opinião, mas eu concordo com você Entre tirar o Doriva e o Axel, eu tiraria também o Axel É, Lorde, deixa o Doriva que cobre melhor, é mais vivo, é mais esperto Agora 0x0, por 0x0, truco, né Então, o que adianta o time, precisa fazer três gols Nós já estamos indo aí, faltam 35 minutos para acabar o jogo O São Paulo não fez nenhum Ele colocou aí o Juninho, que é um jogador criativo Que pode realmente criar a situação E precisa ver também o seguinte Se o São Paulo fizer o gol nos próximos 5, 6 minutos Como é que o Boca vai reagir, né E aí se toma mais um, vai para os pênaltis É diferente o negócio Baiano É, o Da Silva já está fora aqui do campo Mas já está recuperado, né São, o Da Silva então é manhoso, malandro E agora um outro jogador do Boca cai também O juiz vai ter que ter 4 cronômetros, Luciano É, o Júlio Baiano deu na bola de pico e prensou com o jogador Se ele acerta o jogador, ele joga o cara lá em La Bombonera Bom, o Boca depois do Benotti Eu acho que foi depois de 78, o grande benefício que o Benotti Além do título que ele deu para a Argentina em 78 Foi tirar da cabeça do jogador argentino de que macho era quem dava pontapé e terminava o jogo em briga Ele botou na cabeça que o futebol argentino tinha capacidade técnica suficiente para jogar futebol Então os argentinos pararam de dar pontapé Mas evidentemente que não perderam a milonga Vai ser um tal de nego cair ali, cair aqui, levanta, cai outro Eles fazem um revezamento dessa milonga toda para deixar o tempo correr É evidente isso É, e estava passando tão mal o jogador do Boca Que assim que ele saiu ele ficou de pé É Se eu sou o juiz, eu ponho para fora O juiz não deixou que ele entrasse não, Luciano Deixou ele lá fora Isso é um antifutebol, né? Mársico Da Silva O arremesso lateral para o time do Boca Agora voltou Gamboa Zero para o São Paulo, zero para o Boca 13 minutos e 20 minutos Segundo tempo aqui no Borobir Virou o André Cafu Juninho Cafu Guaí do São Paulo Não, não, não Bola de graça ali com o Euler Mas saiu, arremesso do tricolor Júnior Baiano Veja que veio buscar a bola o Juninho Balinha Pelo Miolo É muito difícil, é muito difícil O caminho já foi mostrado várias vezes Pelos flancos e principalmente pelo lado esquerdo E agora pegaram o Baiano, hein, meu? E o Mársico Foi Canela com Canela, hein? Vem o Boca Tá mancando o Júnior Olho no esporte Olho na band Estação Primavera Utensílios Tramontina Afinados com sua cozinha Zero a zero Vai crescendo o nervosismo Mesmo porque o São Paulo não consegue fazer pelo menos um gol nesses primeiros 20 São 14,50 Mas o Miller vai tentar Vivas Eu vou dizer uma coisa O que eu disse outro dia O único time do mundo que sente falta do Raí É o São Paulo Não se acertou mais nesse meio de campo E a esperança agora é o Sierra Porque se a gente nota claramente O torcedor do São Paulo nota Que a deficiência do São Paulo é aí Só tem segunda voz aí São afinadinhos e tudo Mas tudo pra fazer a segunda voz Julinho Boa bola Agora a chance do São Paulo Euler Ah, Euler A defesa tava aberta Demorou demais O arremesso lateral pro time Do São Paulo Saiu Saiu A bola saiu O Sierra joga domingo contra o Palmeiras O São Paulo joga na sexta-feira contra o Flamengo Pelo Campeonato Brasileiro No domingo contra o Palmeiras O Sierra deve voltar ao time do São Paulo no domingo Ele que só jogou 25 minutos E na próxima quinta-feira, no dia 4 O São Paulo começa na Comebol Enfrentando o Grêmio em Porto Alegre Então ele é que tem que arrumar Pra fazer um solo bem feito Porque de segunda voz o São Paulo tá cheio Olho no esporte Olho na banda Estação Primavera Vem Boca Vem Boca Mássico Tomou Foi o Axel Juninho Como o Boca desceu Ficou um pouco aberto ali Mas o Juninho tem dois já na marcação Se fecha bem o Boca Essa que é a verdade Ah, mas agora brincou O Willer saiu, ganhou Mas a cobertura é feita Arremesso lateral pro São Paulo 16 e 40 E 50 Juninho Opa Montoia pegou fora Montoia pegou fora Escanteio pro São Paulo É, tava Cresce a expectativa 0 a 0 É a hora exata Pra sair um gol Na grandela Júnior Baiano Gilmar também foi lá Ficou o Axel Vamos ver se agora Vamos ver se agora 0 a 0 Não sobrou pra ninguém Foi a palinha Ah, mas agora Vou dizer uma coisa Chutou Sem bola o argentino O André E o juiz fez de conta Que não viu O juiz viu tudo Viu tudo Viu tudo Viu o golpe Contra golpe Viu tudo É o juiz que não quer Se comprometer, né Juiz malandro E o vento que venta lá Venta cá Era pra ter expulsado O jogador Ou o André Ou o jogador da Argentina Também Milha Vai Milha Vai Milha Vai Milha Bateu pro gol Pra fora Já tinha gente colocada Por exemplo Tinha gente impedido lá Falinha Falinha Ô Luciano Você sabe que o Boca Júnior Ele é considerado O clube argentino Mais brasileiro, né Porque foram vários Jogadores brasileiros Que fizeram sucesso No Boca Júnior Desde Domingos Da Guia Que jogou lá Almir Dino Sane Feola Foi treinador E Paulo Valentim Que nós já contamos A história dele No primeiro jogo O Boca é considerado O time mais brasileiro Da Argentina 19 desse segundo tempo Aqui no Morumbi Zero para o São Paulo Zero para o Boca Tá reclamando o jogador Axel E o Cafu também Principalmente Que tava no lance O Cafu reclamou falta Ele deu falta Do Cafu Vem aí o bingão Da Sociedade Esportiva Palmeiras É um Natal antecipado Pra você No mês de novembro São simplesmente Cinco apartamentos Três caminhões Carros que não acabam mais Por apenas Oito reais A cartela Sorteio extra dia cinco O bingo 19 Acredita Acredita Que você chega lá Passa ali o André Palinha na bola Tem que tocar de primeira Juninho Esqueceu da bola André Arrasa a disposição Do lateral esquerdo Do São Paulo Qualquer coisa Fora do comum Juninho Vai Juninho Vai Juninho Lá contra três Mársico Tentou tomar André Voltou Miller Tá impedido O ponteiro aqui Do Boca E nesse bate-rebate Ganhou Júnior Recebeu a falta Em cartão Cartão Pro Acunha Não Da Silva Da Silva Número nove Isso Menotti vai mexer aí Essa substituição Ele faz sempre No segundo tempo A entrada do jogador Pico Número 22 Que é um jogador rápido Aí eu acho que ele vai botar Mais um jogador Acho que é Carrizo Que ele põe Que também é um volante Defensivo Olha o São Paulo Foi pra grande Ela dominou Pintou Ali pra trás Vai sair o cruzamento Saiu Precipitado Precipitado E vem o Boca A defesa do São Paulo Tá aberta Se virar essa bola Pode complicar Tô falando Tô falando Melhor pro São Paulo Do mesmo jeito Que atacou Foi atacado E agora ataca o São Paulo Juninho Pro Milha Partiu Disse que não foi falta Acunha Vivas Acunha Três jogadores O Boca Do Boca Com liberdade Matou Bonito No peito Carranza Vão sair No time Do Boca Da Silva E o número E o número Juninho Juninho Contra três Demorou demais Abre lá pro Euler Isso Euler Cafu Muita tabela né Procurou muita tabela Facilita o defensor Chama pra si a responsabilidade Pega a bola Mata Vai com ela Pra ver o que acontece Vai entrar o dezesseis No São Paulo Caio Venha o Boca Dominou rapaz Olha essa aí O Acunha Deu um rodopio Em cima da bola Caio no time do São Paulo Em lugar de Palinha Júnior Olha a sobra Da Silva Que já já vai sair Ih Sei não hein Bandeira deu Bandeira deu O São Paulo sai Hoje não teve juiz Apitando errado Não teve nada disso O juiz aliás Tá sendo extremamente Simpático aí Somente nesse segundo tempo Sem nenhum problema Agora o Tele Vai mexer mais uma vez Pra tentar o gol André O que eu quero dizer É o seguinte Gente que eu não diria Só que vai tentar o gol Porque o São Paulo Tá precisando do gol É claro Mas o Palinha Que teria que ser O grande comandante Desse time Que é um jogador De nível internacional Não foi Então ele troca A situação do São Paulo Tá tão incômoda No jogo Que ele tá trocando O Palinha Que é um baita jogador Por um garoto Que saiu do juvenil Outro dia Que é o Caio Nessa tentativa De buscar o gol Porque o São Paulo Tá sendo um time certinho Mas é só Isso é pouco A maior ofensa Que você pode fazer Pra uma mulher Aqui está falando O conselheiro Joarei Soares Pois escreva Para o nosso jornal É o seguinte É falar que a mulher É bonitinha Nossa como ela é bonitinha Ou diga que ela é linda Maravilhosa Ou que ela é uma mulher Charmosa Inteligente Mas não diga que a mulher É bonitinha Porque aí é café com leite O São Paulo Hoje tá sendo um time Bonitinho Nem é um time De arrebentar Charmoso Nem nada Então Aí é difícil Aí tá complicado Mas o São Paulo Tem jogado assim As últimas partidas Internacionais Tem sido isso mesmo Com tudo isso Luciano Se o São Paulo Faz um gol Nos próximos cinco minutos Ainda dá pra buscar o segundo O problema é o primeiro É abrir a porteira Cortou lá atrás O Fabri Mársico Cortou o André Boa antecipação Feita pelo quarto Cegueiro Gilmar Zero São Paulo Zero Boca Juninho Continua chovendo Continua chovendo Juninho Quer passar por três Olha Olha a pumba Que deu um cafu É que enfim Alguém chutou Não E o Caio Tá lá O Palinha Já foi embora André Cruzamento Dentro da grande área Ela sobra Ela sobra o Caio Vai bater E ele foi com a intenção Mesmo pra faturar Mas não conseguiu 47.192 reais A arrecadação Para um público Pequeno De 7.027 E agora hein Cartão amarelo Para Navarro Montonho E deu Os dois lance Da grande área Obre é passe Olha a chance Do São Paulo aí Olha aí Joalês pediu Cinco minutos Estamos aos 26 Com dois minutos Do pedido Do Joalês O Montonho Arrumou Uma confusão Pro Boca Se fizer este gol Aí São Paulo Pode ir para os pênaltis Com o segundo gol Eu já vou mais longe Se fizer este daí Eu acho que liquida A fatura em 45 Vamos ver Vamos ver Agora tem que ter calma Meter por cima da barreira É uma solução Que Tá até o presidente do Boca Lá Pra trás Bateu pro gol Tocou na barreira Não valeu Então já viu Que não é assim E outro detalhe Já viu que a barreira Não anda E se a barreira não anda E o goleiro vai pular Pra cima da barreira Pra trás Ah Vai se perder Uma chance Em vez de jogar A bola pra frente Jogou a bola pra trás Com todo o time do Boca Dentro da área Quer dizer São Paulo tá Tá louco Zero a zero Luciano Terminaram os jogos Da repescagem Criciúma a dois Vitória a dois Náutico a dois Bragantino a zero Os gols do Náutico Alex e Niquinha Tá certo Também são 23 horas E 37 minutos Né Ilia É mas começaram Os jogos Começaram às nove e meia Nove e meia Único lugar do mundo Onde se começa Futebol Às dez horas da noite Aqui no Brasil É o lugar do mundo Olha o Júnior Baiano Vai sair cruzamento Agora pintou o gol Gol No São Paulo Caio Que beleza do cruzamento Toque de cabeça No canto esquerdo Indefensável Indefensável A porteira está aberta Um São Paulo Zero boca de peixinho Em homenagem à chuva Ele Grande gol do jogador Caio Uma bola bem cruzada Da direita Indefensável Você disse bem Nada podia fazer Nem zagueiro podia entrar nessa bola Porque o posicionamento Do jogador Caio Foi perfeito Ele aproveitou De peixinho Cabeceou forte É o segundo gol Que ele faz Nessa Supercopa O primeiro Que ele fez Foi contra o Atlético Nacional Lá em Medellín Agora o São Paulo Está vivo O gol saiu Nos cinco minutos pedidos E agora Vamos para os pênaltis Luciano Eu ainda fico Com a minha ideia Que poderemos chegar lá Nos três Agora Defesa está aberta Do São Paulo Vem o Mársico Olha o Boca chegando Vem 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 E o Júnior Baiano Sai xingando ele mesmo Porque O time do São Paulo Agora Vai por tudo E a maior preocupação Dos jogadores mais experientes Do São Paulo Tipo Miller Júnior Baiano Foi perguntar para o banco Quanto é que estava faltando Aí Quando disseram 20 Aí Calma que nós vamos chegar lá Zete Meu Deus do céu Ô Zete Tiro de fora Do Acunha E o gramado Está escorregadinho Está escorregadinho Olha lá Você vê que o Zete Saiu patinando Um para o São Paulo Zero Boca Ah mas chegou a tocar na bola Chegou Tocou sim É Ó o escanteio Cobrado O time do São Paulo Tem a posse de bola Recuperação do Boca Carrillo está na grande área Pico está pedindo É o Pico Isso Júnior Vamos ver Vamos ver Vamos ver o São Paulo Agora O André desce Está merecendo um gol André Miller Miller Agora chegamos A marca dos 30 Temos 15 Pela frente 1 a 0 São Paulo O gol de Caio Bola do São Paulo Disse que não foi nada Axel Olha lá o Cafu Penetrando Lançamento para o Miller André Falta no André Falta no André Foi falta no André Ganhou Isso Que jogada Cruzamento lá Para a grande área Pegou Montoya Navarro Montoya Olho no Esporte Olho na Band Estação Primavera Gilete Senso O barbear Insuperável 7 mil e 27 Espectadores Pagando o ingresso Aliás São realmente Uns heróis Por tudo Por tudo 1 a 0 São Paulo Cafu Cafu O Willer está fugindo Lá pela direita Cafu Chama a marcação Do ponteiro Lá O Carranza Axel E vem Carranza E vem Carranza Lá pelo lado esquerdo São Paulo precisa pelo menos mais de um golzinho para provocar os pênaltis E uma felicidade geral da nação Dois para se classificar Olho no Esporte Olho na Band Estação Primavera Top Ação e Emoção Compre a cartela do Bingão da Sociedade Esportiva Palmeiras São apenas 8 reais e você vai concorrer a 5 apartamentos Vale a pena ou não vale? Fora os automóveis, fora os caminhões E o prazer de jogar com a gente através da TV Bingão Palmeiras, microdados aqui na Band O Boca não tem a menor pressa Foi na bola, cortou Sai o São Paulo Se mete o Caio Vem Juninho Milha Juninho Milha está pedindo, metido entre 3 O passe do Juninho ficou no meio do caminho Mársico Pico André ganhou Não André Olha o toque de bola do time da Argentina Pico O Cafu está aqui pela meia esquerda 1 a 0 São Paulo 30 e 3 No segundo tempo Júnior Baiano Júnior Baiano Tentativa para o Milha Você vê como é o retrato do jogo Nós estamos no fim do jogo Já jogou quase 80 minutos A primeira vez que a Argentina dá um chutão na bola para cima Euler Boa bola Boa bola metida em diagonal Juninho Que pena que não pegou Euler Apertar o Cafu Tenta vir o Boca Sorteio do Antidoping Silvio Carrizo Silvio Carrizo pelo Boca Axel e Ailton pelo São Paulo 34 minutos do segundo tempo 1 a 0 São Paulo Gol de Caio Torcida quer que o Boca cobre rapidinho A falta fica difícil Só mais um Milha Boa bola André Olha só o toque Chegou São Paulo na grande área Cruzamento Quem vem de trás Quem vem de trás Está aí o Juninho Jogadores do Boca vão se atirando na frente da bola Damanho o desespero do Boca em tomar o segundo gol aqui A tabela foi feita Mal feita Mas sobrou O que tem de jogador na grande área É perna que não acaba mais A bola bate Invariavelmente Mas saiu São Paulo Saiu São Paulo Vai chegando o Tricolor Boa bola Agora 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 Montanha Essa bola tinha que ser metida mais para trás Luciano Montanha pegou Mais 35 Temos mais 10 ainda Para o torcedor do São Paulo acreditar Você viu como é que o São Paulo chegou Tinha 3 jogadores em posição de chutar a bola Melhor do que o Capul Caio Ganhou O time do Boca está cada vez mais lá dentro Não tem ninguém mais aqui no círculo central Agora tem intermediário para trás Colocou os 11 ali Júnior Baiano Juninho É dali para trás Vem Axel Não, 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 não Facilitou lá para o McAllister Saiu com o bole e tudo Arremesso para o time Tricolor do Morumbi 36 minutos e 20 segundos Atrás de um gol está o São Paulo Pelo menos Juninho Ganhou do primeiro Miller Ganhou do primeiro Ganhou o Boca Hum, se essa passa mais Gilmar atento Vai embora, Gilmar Vai lá, elemento surpresa André Pico Também está ele sozinho Contra três Júnior Baiano Ganhou o lance Sai jogando pelo Miolo 37 minutos 1 a 0 São Paulo Aqui no Morumbi Não, 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 não O negócio é que o Boca está inteirinho atrás E não bota ninguém na frente Conforme você falou, Luciano Quando a bola cai no pé do jogador Ele olha do Boca Ele vê que tem ninguém para passar Então ele procura chamar a falta Ele prende, prende Tenta o drible Até receber a falta Mas o juiz parece que já decidiu Que até o final não vai dar mais falta não Ele quer que o jogo Corra normal Vai atrás da bola Atrás do prejuízo Lá o Juninho Sexta-feira tem Brasil e Japão Às quatro da tarde para você Mundial de vôlei Direto do Ibirapuera Saiu Saiu a cunha Além do que o Luciano de tudo que vocês falaram O time do Boca Dá para se ver aqui embaixo Nitidamente Está extremamente cansado Olha o Cafu lá do outro lado Amigo André Tiro de meta Mas o time do São Paulo também está sentindo O time do gramado está pesado E entre correr atrás da bola Para tomar e ter a bola Mesmo cansado Leva vantagem o Boca É porque o Boca cabe se defender e tocar se possível O São Paulo não Tem que tomar a bola e caprichar para não errar Para armar, para finalizar Você é sincero com você O único chute que o São Paulo deu no gol Finalização foi com a cabeça E a bola entrou Porque o São Paulo ciscou, ciscou Mas não finalizou não Vem o Boca Caio André Juninho Tem que botar velocidade aí Ganhou do primeiro que é o Marcio Vai passando por quatro O juiz não vai dar mais falta Estou te falando Pode seguir Mancuso Essa bola na lateral Com o Mársico Cafu Vem São Paulo Vem São Paulo Foi derrubado aí O braço para o Tricolor 39 Faltando seis Aqui no Morumbi Um para o São Paulo Zero Para o Boca Juninho Miller Juninho Deu certa jogada Olha o cruzamento Do escanteio Para o São Paulo Mas está chegando Está pintando Ia chegar lá no Juninho Quem sabe Quem sabe Cruzamento Na cobrança do escanteio Toque de cabeça Ela passa em diagonal É tiro de meta Para o Boca Olho no esporte Olho na banda Estação Primavera Está lá o Montoya Está pedindo para o time Prender na frente A bola Ele não está errado não Quanto mais longe Ficar o São Paulo Cinco minutos finais 1 a 0 São Paulo Júnior Baiano Mas Gilmar Você vê que o Boca Não está preocupado Está todo mundo Lá atrás Gilmar Júnior Baiano É do Montoya É engraçado esse tipo de São Paulo Porque é o time Que toca Maca Mas é um time que Não persegue a bola Eu não gosto muito desse termo Mas o São Paulo não tem Na verdade É um matador dentro da área Aquele cara que finaliza Aquele cara que acredita em todas as bolas Só pode dar a impressão É o seguinte Deu para ir A gente vai Não deu a gente faz uma tabela Mas vai tentar Vai tentar Olha o André Escanteio do lado esquerdo E o Boca morreu Fisicamente acabou Demorou para acabar Demorou mais do que lá em Buenos Aires Aqui eles resistiram muito mais Por causa do envolvimento emocional Na disputa da classificação Mas é agora 42 minutos 1 a 0 São Paulo Já saiu da grande área Carranza Desse lado aqui No mano a mano Está descendo um companheiro do Carranza Tentou fazer uma jogada Mas está sem físico Está sem fôlego Não Não estava não Olha lá De trás Não No lançamento Está todo mundo aqui quietinho Acontece que todos os defensores Do Boca Eles Quando saem o lançamento Eles levantam o braço E o Bandeirinha Entra lá deles Levanta também 42 no Morumbi Dramático esse final Independiente é um dos finalistas São Paulo precisa de mais um gol Para ir para os penais Juninho Ailton Só tem jogador de São Paulo Dá uma olhada Dá uma olhada E está prendendo O André O André está exatamente lá pelo miolo Sentou aqui do lado esquerdo Cafuna dividida Não levou sorte É mais o São Paulo Prende a bola O Boca 1 a 0 Para o São Paulo 44 minutos Vamos para 45 Já nos descontos Aqui no Morumbi E o juiz Deu a falta Tempo regulamentar Esgotado É uma pena São Paulo Por um gol Não tem a chance Dos penais Veja como protege A bola O Mársico Sobre administrar O Boca Vai sair o cruzamento Ganhou esse canteio ainda Rapaz É brincadeira E ele Está esperando os companheiros Para entrar na grande Ninguém vai Não tem um jogador Dentro da área Todo mundo da intermediária Não, os jogadores do Boca Não vão Não vão Vão para a área Não, não vamos não Arremessa do Boca Inteligente Os dois jogadores Um é o Mársico O outro é o Carranza Os dois estão ali E ali eles vão ficar Até amanhã cedo Olha que habilidade aí Olha lá Finalmente ele conseguiu Dar o arremesso Para o time do São Paulo Há tempo ainda O juiz disse que há tempo Os dois nem voltam mais O Carranza e o Mársico Estão lá Até agora McAllister Ele ia chutar a bola Para fora do estádio E furou Estamos nos descontos do Morumbi 1 a 0 Para o São Paulo Gilmar Vai Gilmar Vai É desespero né Não pode nem ser Analisado Chega numa hora Que não dá mais 47 minutos Segundo tempo No Morumbi É A torcida do São Paulo Deve estar perguntando E agora O São Paulo Jogou Dentro das suas possibilidades Foi o time Que teve o mesmo comportamento Das partidas internacionais Que vinha tendo Perdeu lá em Buenos Aires Sem atuação O juiz deu um pênalti lá Bem da verdade Mas o jogo já estava 1 a 0 E a verdade é que o São Paulo Não tem mais a força Que tinha mais recentemente Além do que ganhou Todos os títulos Possíveis e imagináveis O time perdeu um pouco Aquele elan E está se reconstruindo Está se reorganizando E tem a sua chance No campeonato brasileiro Terminou O Boca se classifica Para a final Que vai ser a Argentina Perde apenas Por 1 a 0 No estádio Cícero Palpeiro de Toledo Boca independente A primeira partida Será quarta-feira Que vem Em La Bombonera E a outra Em Avejaneda Clássico argentino Na final Da Supercopa Para a alegria Dos torcedores Do Boca Que estão aqui em São Paulo Eli Eu quero ouvir A palavra do técnico Telê Santana Telê, o que você achou O que você achou do jogo? Eu vou na coletiva Você só vai na coletiva? Nem para nós? Não, para a coletiva O que você achou? O juiz interpretou